Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês falando mais uma vez sobre cabelo Sobre os cuidados que eu tenho com meu aplique de tic tac O que eu... Tic tac não! Meu aplique de mega ré com ponto americano Eu falo aqui em Minas, ponto americano Não sei onde você mora, tem vários nomes diferentes O meu é o trançado, não o de gominha Então, hoje eu vou estar falando pra vocês os cuidados que eu tenho com ele E também vou estar contando pra vocês minhas experiências Se eu gostei ou não Então se vocês querem saber, que vocês estão assistindo o vídeo e vem comigo Bom gente, então Esse aplique, né Foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida Foi, assim, um alívio porque eu realmente não estava me sentindo bem com o meu cabelo natural Eu não estava, da mais que eu fiz uns procedimentos químicos Que não deram muito certo Aí eu fiquei, ele quebrou Então, assim, eu fiquei muito chateada com o meu cabelo Eu não estava com aquela autoestima de mulher que tem quando arruma o seu cabelo, sabe? Então, aí eu tive a ideia de colocar Eu tinha esse aplique de tic tac, né E já tinha celinhas e tudo mais E eu tive a ideia de colocar o ponto americano Que é uma coisa que fica constantemente no seu cabelo Então é bem melhor Eu achei bem melhor E, gente, é muito prático e rápido, gente É muito bom Além de você se sentir bem Você tem uma coisa ali que é super mais prática, entendeu? Pra você arrumar Pra você sair, pra você dar um jeito no cabelo É bem mais rápido do que como eu usava o tic tac Que eu tinha que ficar tirando e colocando Eu tinha que cuidar do meu cabelo separadamente E cuidar do tic tac separadamente E era um saco Aí eu até cuida só de um cabelo Tudo junto Em dois, né? Então, assim, maravilha, gente Eu não tenho nada a reclamar Nesse procedimento Só uma coisa É que no primeiro dia eu fico doendo bastante Porque tem que apertar, né? Ficar bem apertado Pra não poder soltar E blá 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 Então, assim No primeiro dia eu fico dolorida Aí quando eu vou dormir assim Encostar a cabecinha Dói um pouquinho, assim Mas depois do primeiro dia Depois as dores ficam meio pouquinho E você nem sente mais depois Então, assim É muito prático Não tenho nada a reclamar O único ponto negativo Foi esse que eu acabei de falar Aqui pra vocês E a manutenção, né? Que você tem que ficar dando De mês em mês É... Esse também é um ponto negativo Porque cresce, né? Podia ficar a vida toda Tô brincando, gente Mas, assim É... Você tem que ficar dando manutenção De mês em mês Ou dependente de você ver, né? Também Eu não... Eu fiquei uns dois meses e meio Comer sem dar manutenção Porque ele demorou Pra ficar frouxo Então, você vê aí na sua cabeça Se você achar que já precisa de comer Você faz Aí vai de cada um, tá, gente? Então, assim Eu achei uma coisa muito boa Então, agora vamos para os cuidados Gente É... Cuidado Eu, assim Não tenho muitos cuidados com ele Em especial, sabe? Porque eu cuido do meu cabelo natural E cuido dele junto Então, assim Não é aquela coisa Nossa Fazer isso Só porque é uma fibra orgânica Tá? É quase a mesma coisa É... Então, assim Eu faço hidratação E ele ama hidratação, gente A fibra orgânica Amo Fica muito brilhosa Muito macia Muito bom Quando você faz hidratação Na fibra orgânica Então Toda semana Se possível Tenta fazer Se você tiver Ou quiser Tá Aí, né? Fazendo de fibra orgânica Ou se eu aplique E... Também, gente Na lavagem O que que eu faço na lavagem? Na lavagem, gente Nada mais, nada menos Que shampoo E condicionador Eu lavo ele com shampoo e condicionador Normalmente E ele fica muito bom Muito cheiroso Normal Que nem o cabelo Natural Tá? O shampoo que eu uso Nele É... O único diferencial que tem É que é o shampoo de café Não muito sabor café Mas o shampoo que tem o café Chama um shampoo bomba, né? Mas Eu uso esse nele Esse shampoo com café E ele ama Fica bem macio também É tipo uma hidratação Já no shampoo Então, assim Dou essa dica aí pra vocês Então, gente É bem simples Cuidar dele Tipo Não é aquela coisa burocrática E uma dica É... Pra vocês Que... Quer conservar E não Que ele embola também, tá, gente? Não é que nem o nosso natural Porque ninguém consegue replicar O que Deus fez perfeitamente Mas, assim Ele embola, assim Bastante Mas Não é durante o dia Que nem a fibra sintética japonesa Que você não pode fazer isso Que já tá tudo embolado Eu tive um aplique de fibra japonesa Uma vez Gente E foi o O Eu acabava de se embarassar esse lado Eu passava a mão Já tava embarassada de novo No mesmo segundo Eu não conseguia entender Aqui Não dava nem pra usar Não dava nem pra sear Na cabeça Então, assim Esse aqui é bem melhor Não é de embolar à toa Quanto a ocasião É que ele embola mais Que é a ocasião Que eu vou dar a dica pra vocês É a ocasião De você dormir com ele Amassando ele Entendeu? Dormir com ele normalmente Sem nada na cabeça Ele acorda, gente De um jeito Que vocês não tem noção Parece dread Fica... Ele fica parecendo dread Sério Então, assim Uma dica que eu dou É pra vocês colocarem Aquelas touquinhas Sabe? De meia Aquelas touquinhas finas Eu não tenho esse costume Porque eu tenho preguiça De ficar colocando touca todo dia Mas eu já usei algumas vezes Já fiz isso algumas vezes E, gente O cabelo Não embarassa Não embarassa mesmo É incrível O cabelo não embarassa Então, assim O que vocês fazem? Se vocês não quiserem embarassar Se vocês têm preguiça Ou se vocês têm algum problema No braço Que não dá pra desembarassar Cabelo com muita força Sei lá Algum motivo É... Eu não lipo desembarassar O meu Por isso que eu também Eu durmo porque é o jeito que tá Só deita Então, se você Quer, gente Eu tô passando isso pra vocês Porque já aconteceu comigo Eu já vivi Isso Eu sei que funciona Então, você coloca aquela touquinha fininha É... Nele Já penteada, claro Você não vai colocar embarassado E achar que vai acontecer uma mágica Que no outro dia ele vai acordar Desembarassado, né? Então São esses As dicas básicas São essas, né? As dicas básicas Que eu faço Que eu tive convivência até hoje Com esse aplique É... E é uma maravilha, gente Eu indico Pra todas as meninas Que querem fazer Eu indico mesmo Porque é muito bom E... Ninguém... Eu acho... Nunca vi até hoje Uma pessoa que se arrependeu De colocar esse tipo de aplique Então, assim Essas aí as ideias Que eu quis trazer pra vocês Hoje E se vocês gostaram do vídeo Se foi produtivo pra vocês Se eu respondi as suas dúvidas Vocês deixem o seu like aí pra mim Gente, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Tá? Porque tem vídeo toda segunda e quarta Às 10 horas da manhã Tá marcado aqui Então Você não pode perder Tá bom? Me segue lá no Instagram Que é naoartepri Tá aí embaixo também Pra vocês procurarem lá na pesquisa E é isso, gente Porque lá no Instagram Eu faço stories Eu converso com vocês Vocês podem me mandar Direction Eu respondo na hora Então, assim É muito bom E vão lá em cima Eu posto muita coisa também Coisas sobre vídeos Então vai lá no Instagram Tá bom? Então é isso, gente Tchau, tchau Um grande beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau